O que é o Rodrigo? Pera, parte da visão que nós, fornecedores, apresentamos são visões para sociedades diferentes da nossa, criadas em países similares, mas com condições econômicas peculiares. E qual seria a visão brasileira do que fazer com tecnologia? Os elementos básicos que nós falamos são os mesmos. IP, IMS, acesso de rádio, banda larga, as mesmas coisas. A inclusão digital, qual seria a visão para o Brasil? O papel do governo e da sociedade é provar situações desejadas, esperadas. O que eu quero com essa tecnologia alcançar num dado período de tempo. As agências reguladoras, e assim eu disse isso muito bem ontem, eu gostei da imagem, introduzem propositalmente desequilíbrios no mercado, através de regulamentação e tarifação, ou coisas do tipo, para mudar o ponto de equilíbrio. Para uma situação dada como a hoje, você pode conseguir um ponto de equilíbrio, onde você consegue atender uma pequena parcela da população com serviço de altíssima qualidade. Mas será que esse é o ponto de equilíbrio desejado? Quando a gente fala em inclusão digital, a gente está pensando talvez em mudar esse ponto de equilíbrio, para um outro que atenda mais gente, com serviço talvez não da mesma abrangência, ou do mesmo padrão de outros países, mas conseguindo um final mais justo, ou mais equinânime para o país. O ponto é que a mão invisível do mercado regula, acerta, mas de vez em quando ela precisa de uma pequena guia, de um pequeno guia, de um pouco de empurrão para chegar no equilíbrio novo. Uma visão bem sucedida do futuro, mesmo que seja para a visão digital, tem que ser adequada essencialmente para as realidades locais. Todos nós que falamos com a imprensa, cada vez que falamos disso, tipo surpés ou o que eu vou falar de sim, mas mobilios, somos invariavelmente perguntados. Quem vai comprar isso no Brasil? Isso teria que é caro. Aqui não tem espaço para isso. Então, a visão tem que ser adaptada para essas realidades locais. Essa visão do que você quer para o futuro, também não pode ser uma mera estapolação do presente. Toda visão que estapola o presente hoje, tende a estar infalivelmente errada quando está pronta. Eu me lembro que, durante a reserva de informática, todo mundo gastou uma energia tremenda em hardware, tentando fazer hardware nacional. E hardware não era mais importante. As indústrias que cresceram e realmente sobreviveram eram as de software. E o investimento foi mínimo. Agora nós estamos falando em software, talvez um pouco atrasado de novo. E a outra coisa importante de qualquer visão para o futuro, é que o resultado final dela tem que ser estável. Você não pode manter sempre essa visão de futuro às custas da sociedade inteira, através de incentivo fiscal constantemente. Então, embora você possa desequilibrar em direção a um ponto, o ponto final tem que ser estável, tem que ser próximo de estável. Você não pode tentar forçar essa regulamentação. O que seria a inclusão digital? É evitar de novo a criação de mais uma dicotomia, entre com terra e sem terra, com teto e sem teto, com dinheiro e sem dinheiro. É evitar a criação de com informação e sem informação. É dar informação para todos, com uma parcela maior possível da sociedade. Por que você faz isso? Você faz isso por questões de benemerência, ou questões de justiça? Não é exatamente isso. O acesso à informação aumenta a produtividade econômica, o que é bom para a economia e para o país. Aumenta a participação das decisões sociais, que redundam na uma educação mais estável. E a educação. As autônicas das discussões dos últimos anos é que a educação acaba sendo um fator de crescimento. O caso da Coreia é muito citado. Por que a Coreia é de citação do Brasil? Acho que ontem na Centro eu tinha esse mesmo dado. Eu acho que é muito afiscado, eu já mencionei isso, se você tentasse fazer o futuro, isso está pulando o presente. Toda discussão que eu vi de inclusão digital parece uma discussão antiga de casas e fuscas, e acaba caindo em cada casa vai ter um PC e cada PC vai ter uma conexão à internet. Mas isso é, com certeza, a visão da década que acabou de passar. Durante a década de 90 isso aconteceu. Cada casa ganha um PC em outros países e cada PC ganha uma conexão à internet. Quando a gente acabar de fazer a inclusão digital, se a gente usar aquele modelo de cada casa um PC e cada PC uma conexão à internet, provavelmente vai estar atrasado. Já vai ter errado e já vai ter que fazer outra coisa, logo na sequência. A inclusão digital talvez deva ser vista, mais como possibilitando a conexão entre usuários, entre si, e serviços e informações que eles precisem. Com qual método, com qual meio, aí a gente tem várias opções tecnológicas. O que a gente tem que se perguntar, o que seria inclusão digital daqui a 10 anos? Onde a gente quer estar daqui a 10 anos? Provavelmente não é que um PC em internet de novo. Agora eu vou cair mais para o padrão convencional das nossas apresentações, vou falar de serviços novos, mas é interessante notar que tudo que a gente conhece em telecom são redes altamente especializadas, com terminais altamente especializados. E todos os usuários se acostumaram que celulares não têm onde discar, telefones fixos têm onde discar, computadores têm teclado. Mas essas distinções são absolutamente artificiais. Elas foram criadas por limitações tecnológicas que existiam quando os dispositivos foram criados e fazem cada vez menos sentido. Então, a convergência que a gente fala é simplesmente evolução tecnológica. Todas as distinções eram artificiais. A padronização de algumas coisas está derrubando essas distinções. Nos velhos paradigmas que a gente foi criado dentro de telecomunicações, cada rede com seu dispositivo, voz, todo serviço de telecom tem um modelo surpreendentemente parecido com transportes e mercadorias, você cobrava distância e tempo para transportar, isso não faz mais sentido. Digitalização e disponibilidade de poder computacional faz todo o dispositivo ficar na mesma coisa. Todos os dispositivos, celulares, iPods, são no fundo computadores hoje, que processam bits e jogam alguma coisa que você gosta. Som, voz, imagem. E com banda disponível à vontade, não tem mais sentido pensar em modelos de distância e tempo. Não faz diferença. Um bit a mais ou a menos numa rede com terabites de capacidade, não vai fazer diferença nenhuma. O que está transformando realmente a indústria é convergir num protocolo único, que nos pegou de surpresa, é de computação, não tinha nada a ver com telecomunicações, o protocolo IP. Você ter dispositivos muito versáteis, dispositivos que são pequenos computadores que fazem grandes mágicas, e ter banda quase infinita. Provavelmente tem mais banda no mundo hoje do que precisa, tem mais fibra apagada do que a gente vai precisar nos próximos 20 anos. O que a gente vê como futuro é você conseguir dar esses dados, dar essas informações para os usuários, não necessariamente num lugar único, mas através de vários ambientes e de várias redes e dispositivos. Que, para a gente, é tirar aquelas divisões entre estar no trabalho, estar em casa, estar na rua, e fazer com que você consiga ver a informação em todos os lugares, acessá-las onde você estiver. As redes, para isso, existem. E o elemento unificador, talvez, seja o tal do IMS, que é o grande processador de informação IP na rede, e que vai possibilitar que, através de redes heterogêneas, que têm meios físicos diferentes, frequências diferentes, Wi-Fi, Wi-Macs, vai alguma coisa, redes de TV a cabo, 3G, HD-SPA, tudo isso como meio de transporte, mas transparente, onde você carrega dados, e um grande agregador de serviços, IMS, possibilita que, quando qualquer dessas redes, você tenha o mesmo serviço. Isso está acontecendo. Está acontecendo devagar. Coisas como o IMEI me chamam muito a atenção, porque começam a oferecer serviços de SM através de IP na casa dos usuários, sobre Wi-Fi. É um misto quente e tecnológico, usando um pedaço da LP. É um pequeno começo dessa história. IMS, que não tem falado tanto, e deve começar a aparecer logo, é o ponto de integração para isso. Possibilita uma série de serviços interessantes em IP. Mas tudo isso é inútil se você não tiver dispositivos espertos o suficiente para passearem através de várias redes. Esses dispositivos já começaram a aparecer, esse dispositivo tem pelo menos um ano, que eu estou mostrando, não é o supra-sumo da tecnologia. Esse é um dispositivo Motorola C620, que fala Wi-Fi, Bluetooth e GSM. E é um pequeno computador, roda Windows CE, inclusive, tem media player, tudo isso. Esse outro dispositivo, também é Wi-Fi, roda Linux, e permite a mesma coisa. Você tira a inteligência da rede, que passa a transportar dados, e lá você tem inteligência suficiente para se adaptar à rede que você tiver. Isso é o nosso discurso padrão. Como adaptar esses elementos tecnológicos, que eu falei de convergência, IP e dados, para uma realidade brasileira? Eu citei um exemplo que eu achei interessante. O que se fala da realidade brasileira é assim, precisamos buscar soluções de baixo custo. Uma coisa interessante, por exemplo, é EPOC, PTT, OverCellular. É de baixo custo? Não necessariamente, mas usa metade dos recursos de rede. Então, possivelmente, possibilitaria que as operadoras ofereçam serviços mais baratos do que o vosso convencional, quando a curva de aprendizado disso estiver no ponto adequado. Uma outra coisa que eu acho interessante é, o discurso de seamless mobility que eu falei, de você passear pelos ambientes, tenho certeza que 90% das pessoas acham que é enviável para o Brasil. É lindo, mas é de primeiro mundo demais. Mas uma solução simples como o CTP, que conjuga, CTP sendo o Cordless Telephone Profile, mas uma solução extremamente simples, que conjuga acesso móvel e acesso fixo convencional, o wireline, ao mesmo tempo, pode eventualmente se tornar interessante para o Brasil. Onde você vai ter um dispositivo único, ele emenda um dos dispositivos, e o usuário pode usar a rede móvel quando está na rua, rede fixa quando está em casa, com algum tipo de roteamento ótimo para minimizar a tarifa para ele, pelo menos. Com vantagem do operador, é de ter, oferecer mais de um serviço, garantir que ele está em dois mercados ao mesmo tempo. Eu gostaria de concluir essa conversa breve sobre tecnologia e sobre possíveis adaptações da seguinte maneira. O que quer que a gente venha a pensar como inclusão digital e serviços para o futuro, não deve ser a estrapulação do que a gente tem hoje. Tem que ser pensado além do modelo atual. Como adaptar modelos que a gente está vendo em outros lugares para a realidade nacional. Os elementos necessários para isso estão disponíveis. A junção deles, de um jeito que faça sentido para o Brasil e para o mercado que a gente vive, é problema nosso. Não é necessariamente a junção do Japão ou dos Estados Unidos que vai dar certo desses elementos. E o governo e a sociedade têm que continuar mantendo algumas políticas e intervenções regulatórias para garantir um equilíbrio estável em torno de alguma coisa que a gente deseja. Na nossa, na minha visão, esse tipo de intervenção tem que passar necessariamente por competência em dispositivos. Os dispositivos vão ser muito importantes para o futuro. por competência em tecnologia IP, não necessariamente nas redes, mas em tecnologia de informação, usando as redes, e conseguir gerar conhecimento local, capacidade de adaptar tecnologias para a realidade local. A gente, o meu colega da CIMES mencionou, ter desenvolvimento e ter capacitação de desenvolvimento no Brasil é muito importante. A Motorola acredita nisso e acha que com esses elementos a gente consegue caminhar em direção a uma inclusão digital estável. Por cada era esse, agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.